. 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 Não vou adivinar a libertação De a viajante, mano, para o meu mundo Para o meu mundo, para o meu mundo Para o seu país, para o seu país Para o seu país, para o seu país Cirameiro, cirameiro Sua hora é chegada Me encanta essa cirrada Pois a voz já não vai Foi cirameiro, cirameiro A pedra do seu anel brilha mais do que o sol A pedra do seu anel brilha mais do que o sol